Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Play! Nesse vídeo vocês vão ver uma batalha todos contra um Com o nosso mais novo Infinity Nado do Starter Pack Gold Warrior Phoenix Sim galera, Infinity Nado Série 6 Chegando mais um aqui para a nossa coleção Como vocês sabem, no último vídeo a gente abriu o Blazing War Bear Que está bem aqui, só esperando para batalhar Olha só que nado bonitaço E agora eu vou abrir esse Starter Pack E vamos ver de pertinho o lançador e também o nosso novo nado Estou muito animado porque minha coleção de Infinity Nado Série 6 está crescendo bastante Então bora começar esse desafio Gold Warrior Phoenix já fora da embalagem E olha só que nado bonito Aqui na parte de cima ele é um azul claro, quase prateado Ele tem o anel superior aqui em metal O anel inferior em plástico, o centro também é em plástico E aqui na ponta vocês podem ver que é de metal Tem essa engrenagem aqui para fazer ele lançar no lançador E falando em lançador, olha só como é bonito Dá para ver que o avatar desse lançador aqui é um dragão Tem a parte de cima aqui, tem as laterais com os olhos E aqui o botão para lançar Você puxa assim a corda, depois é só apertar esses dois botões, um de cada lado E você lança o seu Infinity Nado na arena Vem também com a chavinha para manutenção Para você poder trocar as peças também E o manual de instruções, caso você queira aprender algo mais Que você não saiba sobre Infinity Nado Bom, vamos então às regras desse desafio Cada nado vai ter apenas uma chance para derrotar o nosso Gold Warrior Phoenix Então as nossas batalhas vão ser, digamos assim, rápidas, épicas e muito, mas muito incríveis Então bora começar com o desafio Versus Gleraspis 3, 2, 1, vai Nado! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Vitória de Clare Aspis vs Blade 3, 2, 1, vai, meado! Vitória de Gold Warrior Fennings vs Kaleido Fox 3, 2, 1, vai, meado! Vitória de Gold Warrior Fennings vs Kaleido Fox 3, 2, 1, vai, meado! Vitória de Gold Warrior Fennings vs Kaleido Fox 3, 2, 1, vai, meado! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ok, isso foi rápido. Vitória de Basaltic Swords. Versus Sacrite Guardian. 3, 2, 1, vai... NADO! Vamos lá. Vitória de Gold Warrior Fenix vs Glowing Star. 3, 2, 1, vai, NADO! 1, 2, 1, vai, NADO! 1, 2, 1, vai, NADO! VITÓRIA DE GOLD WARRIOR PHENIX VERSUS THUNDER PEGASUS 3, 2, 1, VAI NA DO! VITÓRIA DE GOLD WARRIOR PHENIX VERSUS BLAZING BROADSWORD 3, 2, 1, VAI NA DO! VITÓRIA DE GOLD WARRIOR PHENIX VERSUS ARIZWINS 3, 2, 1, VAI NA DO! VITÓRIA DE GOLD WARRIOR PHENIX VERSUS FURY DRAGON 3, 2, 1, VAI NA DO! VITÓRIA DE GOLD WARRIOR PHENIX VITÓRIA LIFE AFTER DEATH de FURY DRAGON E por último, VERSUS BLAZING WARRIOR PHENIX 3, 2, 1, VAI NA DO! VITÓRIA DE GOLD Vitória de Gold Warrior Fenix E agora vamos ver quantos nados ele conseguiu derrotar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nados E foi derrotado apenas 1, 2, 3, 4, 5 vezes O desempenho do Gold Warrior Fenix foi incrível E eu espero que você tenha gostado desse vídeo Então se gostou já deixa o like Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade E nos vemos no próximo vídeo Um abraço do amigo Peter e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho